Hoje vamos dar uma dica bacana, importante, fundamental para primeiro usuário de óculos ou para quem já usa óculos também. Vamos falar um pouco de armação de metal. Isso aqui ó, muito interessante. Geralmente indicado para quem tem o nariz com perfil mais baixo, não é um nariz fino, né? Então o que acontece? Essas plaquetas você pode ajustar, acomodar no nariz e evitar que a lente encosse nos cílios. Às vezes a pessoa tem um cílio muito grande, né? Aí quando você coloca o óculos, os seus cílios vão pegar na lente, vai embaçar a lente também. Aí você vai ter que ficar limpando o óculos constantemente. E também uma dica bacana, armação de metal, geralmente é uma ação mais fina, elegante, bacana, armação muito legal. Então o que acontece? Você pode estar fazendo uma peça desse formato, né? É uma peça mais masculina, como tem peças femininas também, muito bacana as armações. E você vai evitar, vai facilitar o ajuste, afastando do rosto, né? A arte também, você tem que tomar muito cuidado com encaixe atrás da orelha, para que fique um óculos bem ajustado, não ficar um óculos levantando mais aqui assim, né? Então você vai ter um ajuste melhor, um acabamento melhor também, olhando aqui à frente, vai ficar perfeito, né? Você tem que tomar muito cuidado para isso aqui também não encostar na sua bochecha, por quê? Isso aí é armação de metal. A plaqueta vai fazer com que afaste o óculos do rosto, entendeu? E você não vai ficar com aquilo incomodando, encostando a sua bochecha, marcando a sua bochecha e embaçando as lentes, entendeu? Tá aí uma dica bacana para vocês aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal. Obrigado, até o próximo vídeo.